Grande caixa, ô Léo, falamos do Godin, da atuação dele hoje, o Claudio citando esse dado que é importante, ele voltando a marcar gol depois de muito tempo, que não é a função prioritária dele, mas ele é um zagueiro ofensivamente muito bom também, ajuda, ajuda bastante, e ele jogou muito bem ofensivamente pelo Uruguai contra o Paraguai, ele deu passe pro gol do Soares, além de tudo ainda tem esse fator que pode ajudar bastante o Atlético. É, ele traz experiência muita, é um cara que marcou Messi e Cristiano Ronaldo nos últimos anos, só isso, era a função dele, jogava lá quase todo dia, um dia contra o Messi, um dia contra o Cristiano, encarando clássicos pela Espanha, disputando final de Champions League, então é um cara que todo mundo conhece, sabe da capacidade. Logicamente não tem 25 anos, não é nenhum garoto, mas sabe se cuidar, sabe os atalhos do campo, tem uma qualidade técnica boa para um zagueiro e uma qualidade absurda na bola aérea. O Atlético ganha na marcação, ganha na bola aérea e ganha na liderança. Vou dar só um exemplo aqui do tipo de liderança que é Diego Godin. Não tô falando nem do Atlético de Madrid lá do Simeone não. A seleção do Uruguai tem Luizito Soares e Cavani, que são dois veteranos também consagrados. E o capitão é Diego Godin. É isso aí, bem citado, bem lembrado, Léo. Ô, Silvio. Ô, Cláudio, diga lá. É, nós temos a entrevista do Godin, né, que foi eleito o melhor em campo aqui pela Itatiaia, estamos falando dele. Na saída do gramado ele concedeu a entrevista, vamos ouvir então, ele com a palavra, o Diego Godin, estreante com gol. Sempre, desde que eu joguei futebol, antes de entrar no campo, eu sonho com fazer um bom partido, com fazer um gol. Hoje, graças a Deus, pude fazer a estreia, fazer um gol, ajudar o equipo, que é o mais importante. Tá aí então, Godin, na entrevista aqui aos colegas do canal Premier, na saída do campo. Falou aí, tá satisfeito, estreia, fazer gol e já se ambientando com os colegas. Tá aí o experiente Godin, na chegada ele falou que vai, veio pro Galo pra aprender. Então tá bom, né? O cara já veio na humildade, o jogador que já passou aí por três Copas do Mundo, já falamos de Europa, mas veio com o discurso de aprender aqui no Galo, informando o Unimed.